Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Wario Land. Estamos no curso número 11 em Monte Tipo-e. E vamos ver se a gente termina esse mundo nesse episódio. Eu espero que sim, vamos ver. E mais uma vez, batendo recordezinho oi, segue muita gente pedindo oi novamente, até gente repetida. E esses pessoais repetidos eu vou deixar pro final, tá? Porque tem que dar chance pra quem ainda não recebeu o seu oi no episódio passado. Eu gostaria de dar alguns avisos em relação aos ois. Por favor, primeiramente, só peçam oi uma vez só. Não precisam ficar espumando o local dos comentários com muitos ois. Um só já é o bastante, eu vou ver gente, não precisa ser afobar tanto assim. Se você escrever uma vez só já tá bom, certo? E também só peçam ois nos vídeos de Wario Land. Não peçam em outros vídeos também, ficar espumando neles também. Eu tenho que entrar aqui? Sim. Pássaro e cavalo marinho estranho. Cuidado com ele. Então só peçam em Wario Land. E só uma vez já é o bastante. Porque teve gente que não entendeu, eu acho, e escreveu 20 vezes. Me dá um oi. Não precisa gente, só uma vez tá bom, uma vez tá bom. E é isso aí. Aqui se eu não me engano nessa sala aqui, tem um tesouro. Por isso que a gente veio aqui primeiramente. A gente precisa fazer o seguinte, pega aqui esse Jet Wario e subimos, 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 subimos mais. Eu acho que eu não vou alcançar esse, não vou sim. Subimos mais um pouco, mais um pouco, a porta caveira está aqui e a chave está aqui. Esse aqui é meio chatinho, você tem que dar um pique, um pule e já jogar. Beleza. E a gente faz assim, puff, yeah. E pegamos mais um tesouro, a coroa. E o do episódio passado era uma harpa, exatamente. Eu acho que eu tinha falado meio enrolado o nome, mas é a harpa mesmo. Tesouro, letra C, yeah. E vamos lá. E vamos começar com os ois, verdade. Um oi para Lennon Bergamin. Aliás, os tudo bens estão inclusos. Tá, gente. Eu falei tudo bem em algumas pessoas no episódio passado e aquele espinho ali não está legal. E aí, por que eu fui inventar as coisas? Ah, meu Deus, ele veio aqui. Por que eu fui inventar as coisas? Agora todo mundo quer tudo bem também. Gente, tudo bens inclusos, por favor. Eu não vou ficar falando tudo bem para todo mundo, Senão eu vou cansar, poxa. Eu não quero ficar cansado. Então, ois e tudo bens inclusos. Tá, então eu já falei Lennon Bergamin, já sim. E cuidado aqui. Essas plataformas aqui, elas mudam de direção quando você pisa nelas. Um oi para Frozen Zero Point. Um oi para The Cookie. E tem dois Hs no final. E aqui. Eu acho que a música não é essa, mas dane-se. Tá. Pode ser. E cuidado para não ir com muita... Embora ali, porque tem lava bem no finalzinho. Então você vai com a vontade e morre. Porque essa coisa azul, sim, é água. Não é água azul. Ou água fervente, como alguns disseram nos episódios passados. Mas pode ser água fervente, né? Porque é azul. Mas sei lá. Que mata numa só. Não é bom. Um oi para GF Galvão. Um oi para Leonardo Martins. Um oi para Antônio Humberto. E um oi para Alexandre Soares. E é isso aí. Vamos agora para mais lava. Digo, mais uma fase com lava. Curse número 12. Em inglês é 12. Olha só. Chapola também é cultura. Em inglês ainda, né? Bom, aqui tem muita lava, pelo jeito. Então vamos tomar cuidado. Ah, esses pássaros aqui. Se você está com o inimigo dentro deles. Coisa que eu não fiz direito. Eles soltam... Eu matei o inimigo. Eu diria que eles soltam 30 moedas. Mas se não, se você mata ele. Tá, eu não vou tentar agora de novo. Que a gente vai ver mais desses. Mais pra frente. Então, dane-se. Morre aí. Onde eu parei? Aqui. Um oi para Alexandre Soares. Eu já dei. Tá, fantasminha. Ignore completamente ele. Dane-se ele. Vai embora. Não se importe. Tá, aqui você pode ir por baixo. Já que você tem o Jet Warrior. E é melhor eu fazer isso. Porque essas coisas caem. Ui. Nossa. Não estava esperando tudo isso. Ok. Patos. Patos que soltam espadas em formato boomerangístico. Nada legal. Tomar cuidado com eles. Sério. Tem que tomar muito cuidado com esses patos. Ok. Tem uma escada aqui. Só ver o que tem aqui. Só isso. Ok. Beleza. Um oi para o Pedro Kenny. Um oi para o Rafael Júnior. Um oi para o LucasBlack807. O Lucas. E um oi para o Bruninho RP. Tudo bem comigo, Bruninho? E com você. Iniciamos uma conversa. E nessa fase. Diferentemente das outras. Você aperta esse botão. A qual vai fazer esse treco. Eu não sei o que é isso. Fechar no Monte Tipote. Que é um bully. A tampa do bully. Fechar no bully. Entendeu? Fazendo com que. Uma fase se modifique lá. Em cima. E é a última fase do mundo. Se eu não me engano. Um oi para o Jeff de Tabacudo. Eu não sei por que. Eu sempre achei esse nome engraçado. Tabacudo. Bom. E é isso aí. O chefão agora está aqui. Vamos nesse lá. No número 11, né? Era a fase 11, eu acho. Ela está um pouco modificada. Mas é a mesma fase. Então, cuidado. É um pouco modificada só. Tá, bombas. Eu lembro. Isso vocês também. Puxa vida. Isso não está legal. Ah, beleza. Morre aí. Tá, é uma boa. Espertão. Sou muito espertão, hein? Eu ia falar. É uma boa eu tentar matar aquele inimigo. Mas não. Eu vou na... Em cima dele. Ótimo. Um oi para o Kleber Nobrega. Um oi para o The Deadly Law. Um oi para o Juninho. Um. Um zero. É um zero? É um zero. Ok. Vamos tomar mais cuidado dessa vez. Que eu lembro que no episódio passado eu não tive muita sorte com esses caras. Tá. Vou matar eles logo. Mais essas bombas que grudam em você. E eu não sei como é que eu solto delas. E também não está legal isso. Poxa vida. Poxa vida. Essa passagem aqui está um pouco... Ah! Ufa. Beleza. Um oi para o Daniel Henrique. Agora, como é que eu vou... Nossa, quase. Tá. Aqui tem alguma coisa boa. Né. E aqui tem alguma coisa boa. Uh, dragão. É. Serve. Deixa eu só tomar cuidado aqui. Eu não lembro o chefão desse lugar. Essa é uma boa coisa, não? Opa. O que tem aqui? Nada. Ou melhor, um coração. Coração é alguma coisa, né? Não é nada. Mas tudo bem. Ahn... Blá, 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 blá. Eu acho que aqui é o checkpoint. Sim, eu não quero. Eu sou hardcore. Como vocês já devem saber. Chefão está aqui embaixo. Exato. Um oi para o Daniel Henrique. Já foi. Um oi para o CCM437. Um oi para o Luleite. Um oi para o Mano Bazuca. Um oi para o Guilherme Dionísio. E um oi para o Michel GT591Jr. Chefão. Não, não é ainda. Ah, corrida. Corrida é essa Tuomp. Então não é chefão ainda. Não deixa ela te... Chegar em você. Não é difícil. Tem vários caminhos até aqui. Se você for parar para pensar. E ela morre aqui. Ela cai nesse infinito. E onde eu parei? Mano o Bazuca. Um oi para o Guilherme Dionísio. Já foi. Ah não. Parei no Michel GT591. Um oi para o Sayonara Blanco. Um oi para o Detonados J. Um oi para o Yoshi Gamer W. Um oi para o Giros703. Um oi para o Nuber Games 8000. Um oi para o Leal Detonados. E um oi para o Lucas Moura. E esses foram os dois por quê? Porque agora foi chefão. O touro doidão. É o seguinte. Você tem que jogar ele para fora da plataforma. E com o... O aio dragão. Ele é muito fácil. Simples assim. E agora vamos aos ois repetidos. Se já não teve nenhum oi repetido nessas minhas que eu falei anteriormente. Deixa eu só tirar aqui. Abaixar um pouquinho. E é isso aí. Ois repetidos. Extreme BR. Oi, tudo bem. Ginoco Gamer. Vitor Gonçalves. José Sky 3. Canal do Linker. Knuckles. Olá Knuckles. Olha, falei um olá para vocês. Vixe, isso vai gerar uma confusão nos comentários. Todo mundo vai querer olá agora. Soulsworld e Juninho Lima. Oi. Para todos vocês. Esses foram os repetidos. Então se você quer seu oi, comente aí. E um mundo de lava ou água fervente. Mas não vamos nele ainda. Vamos para cá. E desse monte de pote nós vamos para cá. Que era o mundo secreto. Sherbert Lands. Mas isso no próximo episódio. E mais alguém está percebendo que... Essa montanha está meio que... Eu não sei quanto está a vocês, mas parece que ela está meio... Não parece? Uma cara meio... Mas é isso aí, pessoal. Um episódio um pouco mais curto hoje. Porque, bom... Já vou aproveitar esses minutos que eu tenho para explicar coisas para vocês. Minhas aulas voltaram já semana passada. Acho que é de vocês também. E agora está começando a pegar firme o negócio. Faculdade não é mole, não. Então eu estou... Tempo escasso para fazer as coisas. Então tem que ser uma coisa mais rápida. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Muito obrigado a todos que participaram dos ois. Comentem se vocês querem ois. De novo. Para o próximo. Só no Arrowland. E uma vez só, gente. Por favor. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu.